Fala rapaziada iniciando mais um vídeo no canal antes de começar o vídeo quero indicar para vocês tem dois links aqui na descrição para você quer fazer uma renda extra não é publi é produto meu próprio tá bom onde eu te ensino você a operar na roleta eu te ensino a você ganhar dinheiro sem dinheiro e você precisa apostar então isso daí já é um ponto muito extra e muito positivo clica no primeiro link da descrição apenas R$29,90 você tem oito grupos de sinais para você operar em qualquer plataforma qualquer site de apostas no link abaixo que é o segundo link tem o roleta na raça por apenas R$15,90 onde eu te ensino tudo sobre a roleta e ainda te dou de brinde um grupinho de sinal para você aprender a operar beleza vamos lá comenta para mim aqui família que que vocês acham que é isso aqui muitos vão comentar a Barone é uma mansão é claro mas o que que a gente veio fazer aqui que você acha eu falo a gente que eu vou mostrar para vocês quem que tá lá dentro que vocês acham que a gente veio fazer a gente tá em Alphaville ó ali já temos Wallace e o Lucas original e que tá chegando mais gente que que a gente vai aprontar aqui ó Gabriel e amor abre os braços assim ó você manda meu carro lá vai já nossa e aquele ali é meu sonho hein o meu é a Hand Rover que eu fiz aquilo que fiz o que x5 x6 mas não sei que ano é aquela talvez o meu sonho é a nova 2022 é é apenas um milhão e duzentos mil reais baseado tipo sonhar nunca desistir ter fé e aí que que você acha que vai ter hoje é diferente eu não sei é o tema é como tomar atitudes semana passada você gostou eu acho que toda semana que a gente vem a gente vai ter uma surpresa nova o que que você acha é um conhecimento uma viradinha de chave eu mesmo deu uma mudadinha semana passada para cá assim de não vou mudar já eu tava esperando eu vou arrumar vou me mudar vou fazer isso para começar mas não já a partir de hoje já não limpo mais casa rapaziada falar para você eu entro no closet assim ó não sei onde tá nada meu parece que tá tá tudo ali mas eu também não sei é meio bagunçadão não eu preciso eu e a Gabi a gente precisa de alguém ó vamos arrumar um emprego a gente precisa de uma pessoa a gente vai pagar um salário apenas para cuidar do nosso quarto e do banheiro ali ó guarda-roupa essas coisas nossas roupas ali quando a gente mudar para o apêzinho que é pequenininho a pessoa também vai cuidar do apêzinho que é menor do que ele porque que eu falei eu tenho que aprender acordar cedo mas como eu acordo cedo não isso daí é são hábitos que a gente vai ter que ir quebrando por isso que eu tenho que tirar algumas coisas tipo parar de limpar casa porque você pensa quando nós mudar tiramos tudo isso essas coisas que toma nosso tempo 10 horas da noite o neném capota que delícia meu sonho nós dorme também eu também eu não quero mais a vida da madrugada não me agregue nada essa vida da madrugada é só celular rolando réus assim às vezes eu fico bolando alguns planos mas é horrível a vida do amanhã o milagre da manhã eu tenho um livro disso você soubesse como é bom irmão se acordar de manhã se soubesse como é bom você tomar banho gelado se soubesse como é bom você meditar tô falando que aquela meditação igual Buda não o meditar o que você sabe não controlar o que você tá pensando que isso é meio impossível mas tipo parar de se sabotar para meditar em coisas boas focar ter mais foco entendeu isso que é uma meditação top essa é a dica então já já eu volto é isso rapaziada quem descobriu o brasil rio o trabalho sobre a vida sobre qualquer coisa e eu não Pergunta assim, se é corintiana, é palmeira? Não, pergunta outras coisas. Pergunta uma coisa difícil. Quando você tinha 11 anos, você já sentia o sentimento de sair da realidade que você tinha? Você já sentia que fazia parte de você aquilo ou teve alguma coisa que aconteceu que fez você queira mudar a sua realidade? Muito boa pergunta. Não sei se vai ser a vencedora, né? Tem o patrinho que vai ser o... Quando nós iniciamos esse negócio, o estímulo foi muito mais pelo meu tio. Uma criança de 11 anos, naquele momento, eu não conseguia entender, tá? Mas o meu tio, ele vendia café de bicicleta na rua. Ele mesmo selava o café, ele pegava o café torrado, moía, selava, ficava com uma vela, assim, no propacho, né? E regia de porta em porta. E aquilo não estava gerando uma receita suficiente para sustentar a família dele. Aí, ele tinha 50 reais. Ele vendia café, vendendo café, vendendo café. A reserva financeira dele era de 50 reais. Aí, ele falou, preciso criar uma outra forma de ganho para a minha família. E aí, foi quando a gente entrou na fruta. E foi tão engraçado, porque ele tinha 50, ele tinha uma bicicleta e tinha um Passat. O Passat dele era inspirado no filme, aquele, os Flintstones, sabe? Por quê? Porque não tinha piso, não tinha soalho. Então, assim, ele tinha tábuas no piso. O Passat estava muito velho, muito enferrujado. Ele pegou e colocou 25 reais de combustível no Passat. Para nós irmos lá da quebrada onde a gente morava, até a Nuceasa, para comprar frutas. Quando a gente chegou lá, a fruta estava, tipo assim, e tinha mais 25 no bolso, não é bem disso, né? A fruta estava cara, tipo, estava 2 por 5, 3 por 5, por exemplo. E ele, pô, queria uma coisa para comprar um volume maior de fruta. Nesse preço não dá. Eu e meu primo, tem um primo da mesma idade, nós dois lá, os moleques catarrentos junto com ele, com fome. Ele falou, a gente pedindo comida, né? Ele falou, tá, então vamos fazer um lanche. Quando a gente foi comprar o lanche, eu lembro até hoje qual era o lanche, o refrigerante que a gente tomou tudo. Deu 10 reais. Pagou o lanche para nós três, né? Ele mais dois sobrinhos. Sobrou, então, 15 reais. Com esses 15 reais, ele volta para casa, entra no carro e fala, molecada, vamos embora, vamos voltar para o café, porque para eu ir para esse novo mercado não dá. Minha grana é incompatível. O que ele fez? Quando a gente estava voltando para casa, ele parou, tinha umas combis velhas, assim, vendendo abacaxi. Ele resolveu parar para perguntar quanto estava custando o abacaxi. Parou numa combi e tinha bastante abacaxi, uma fruta menorzinha, sabe? Quando a gente encontra aquele abacaxi menorzinho, tinha bastante, tinha uns 200 abacaxi dentro daquela combi bem velha. E aí ele perguntou para o cara, quanto custa o abacaxi? O cara falou, ah, é 10 por 5, por exemplo, entendeu? 5 por 5, então, em real cada uma. Aí eu tinha, ah, tá, eu tinha com 15 reais no bolso. Olha, beleza. Não é hoje, não é para mim esse negócio de abacaxi. Aí o cara falou, não, me faz uma proposta aí. Quanto você me dá em todas as frutas aqui? Imagina, dava lá uns 200 reais, sei lá. Aí ele falou, não, 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 nem quero fazer uma proposta. E foi entrando no carro, botou os dois moleques dentro do carro, botou nós dois, fechou a porta. Aí ele falou, faz uma proposta, rapaz. Encorajando meu tio. Meu tio falou, não, moço, não, esquece a cabeça, não. Meu tio foi para o outro lado do carro, abriu a porta, botou um pé dentro do Passat, os moleques lá dentro. Olha, eu te dou 15 reais em tudo isso aí, na Kombi cheia de abacaxi. E entrou no carro. O cara xingou a mãe do meu tio, antepassado, todo mundo, tá? E meu tio entrou no carro. Eu falei que não queria fazer proposta, ela tinha 15 anos, né? Quando meu tio foi dar partida no Passatão, o Passat, não ligou. Quando o cara viu aquilo, aí eu acho que tinha um anjo naquela parada ali. Porque o cara veio e falou assim, ei, mandou ele abrir o carro, abrir a porta, porque o vidro não abriu, imagina se o Passat não tinha nem piso e abriu o vidro. Abriu a porta, falou, ó, pega esses moleques aí, carrega todos esses abacaxi que tem aqui dentro da compra, por 15 reais. Na hora, a gente pegou todas as palhas e colocamos no Passatão. Só pra vocês terem uma ideia, nós tiramos o banco de trás do Passat, olha a situação do carro do meu tio, a situação que nós vivíamos. Pegamos o banco de trás do carro e jogamos na rua, tiramos o banco pra poder colocar a palha e colocar as frutas ali, né? E eu e meu primo fomos no banco da frente sentado. Quando ele jogou o banco no chão, eu descobri o país das baratas. Não sei se vocês lembram, vocês são muito novos, mas o barone deve lembrar, carro antigo, carro velho, não tinha espuma, era palhada, né? O estofado dos bancos era palhada, era palha. E aí quando jogou, tinha uma colônia de baratas lá dentro, milhões de baratas voando assim, saindo de dentro daquele banco, entendeu? E aí a gente jogou todo o baratapóris, plantou elas, colocamos os abacaxi lá em cima daquela palhada e, ó, ponto de vender. Aí, respondendo essa pergunta, ele foi o inconformado daquele momento. O Deu falou assim, cara, não dá mais. O jeito que dá, não dá. Eu não vou, isso aqui, minha família não vai sair desse lugar. Se eu não mudar de vida, se eu não tomar uma atitude diferente na minha vida daqui, se eu não me posicionar de forma diferente daqui adiante, daqui pra adiante. E o que aconteceu? Hoje, isso mudou toda a realidade da minha família. Aí tem mais um bocado de tios que foram pra velha também, todo mundo modelou ele. Sabe aquilo que eu falei? Pra você? Ele foi o cara que foi lá pra fora, olhou pra aquele ambiente e jogou a corda. E falou, agora vem ele demais. Vem todo mundo. Você tá coca, hein? Você é louco! Quer que eu dou uma explicação aqui do repórter? Eu achei que era a direita. Não é essa a explicação do repórter? Não, mas eu não perco. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Pega o repórter, pega o repórter! Pega o repórter! Pega o repórter! Ele fechou o pacote, três stories, você deve. Vende o seu produto aí, mãe. Vai, como você venderia esse carvão aí pra mim? Ela consegue vender muito bem Se ela pegar o namorado dela de exemplo Vai Num 71, vai Eu vou pegar assim Gente, olha só Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Sujar tudo o tapete Não, não se aponta Carvão, carvoreador Ela tá vendendo o produto dela Calma aí Olha só Você vai na pontinha do seu dedo Não com o dedo, gente Não vai no seu namorado Vou fazer aqui no meu braço E você vai esfoliando assim Aí depois você esfoliar De dois a três minutos Você vai enxaguar, vai tirar tudo Você vai tirar o pequeno branco E faz isso durante Cinco dias Três dias É, isso aí Tá bom, e como eu compro esse produto? Então, você vai clicar nesse link Vai cair no link do seu vídeo, tá? Ainda bem que tá o link do meus robôs E você vai comprar Usando o meu com ponto de desconto Maribé, pronto Toma Vendi Agora faz uma Agora você A Gabriela vai fazer uma do livro dela Que ela tá com dó Porque ela amassou aqui Mentira, a Mariana Ela é pilantra Ela deixou o livro dela aqui Ela amassou O livro tá com dó E ela Ai, o retinho é meu Como assim? Quem vai pensar que ela vai ler Você vai? Mais que você Eu vou ler alguma coisa? Duas páginas Mas eu começo E você não começa Lógico Eu fico não Não Mentira Gostou de hoje? Gostei O que você aprendeu? Ah Nossa, você Passa essa pergunta Coelho de ano Gostou de hoje? Ah, mais ou menos Acho que a primeira Eu gostei mais A primeira? Gostou de hoje? Gostei, gente Foi maravilhoso O que você aprendeu? Mano, eu aprendi muita coisa Aprendi a perdoar Que era uma coisa Que eu não conseguia Ah, foi muita coisa Aprendi a perdoar? Aprendi Tá bom Japa? Ó, os meninos Estou aqui no LL Ô, Japa Oi Gostou de hoje? O que você aprendeu? Muitas coisas Sobre perdão Muitas coisas É? Então tá bom A Mariana vai tentar A Cadeira Gostou de hoje? Porra, demais O que você aprendeu? Ixi, muita coisa Fala uma Uma? Uma é que É que eu sou muito ruim De falar assim Aprendi, não foi? Aí eu aprendi Eu gosto de aprender Sabe o que que eu posso falar Que eu aprendi também? O que? Uns acho que eu ensinei Na verdade eu aprendi hoje Sobre amor Hoje eu aprendi a amar E a ser amado Muita gente boa aqui Compartilhando Transbordando amor Foi bem especial mesmo Top Top Você, eu já falei O que que você aprendeu hoje? Muita coisa Fala uma Não sei explicar Mas eu aprendi bastante coisa O que que você aprendeu hoje? Um monte de filho aí Pra cuidar É? Você, o que que você aprendeu hoje? Rapaz, bastante coisa E vocês? E muita coisa pra ensinar pra gente E a gente também Pra transbordar na vida de vocês Você? Muita coisa também É? Fala uma Felicidade aí Dessa galera Muito sucesso aí Que essa pessoa Pessoal tem E você, Harry? Fiquei feliz hoje Por quê? Fiquei feliz Aprendi que eu não posso mais cobrar 153 stores Ganhou seis mil Ganhei seis mil O parceiro ganhou seis mil E tá suado Tá todo mundo feliz Vai todo mundo sair leve hoje daqui Tá todo mundo leve Suave Chakra regulada Barriga cheia Barriga cheia Isso que eu ia mostrar agora Tinha um pão de metro aqui Rapaziada Só que Os moleques acabou com tudo Mas a recepção Maravilhosa Ganhou um livro O que que você aprendeu hoje? Ah Como que eu posso explicar? Que a gente tem que valorizar mais Nosso trabalho Que A gente tem que ter mais Acho que a autoconfiança Que fala confiar mais em nós Mudar a nossa mentalidade Às vezes também, né? Nem tudo é brincadeira também, né? Toda hora, todo momento E ganhei cenzinho do Uber Pra ir voltar pra casa O melhor de tudo foi ganhar o cem Não Então você aprendeu alguma coisa Pelo menos A visada é de milhões O dinheiro não vai comprar A nossa mente, né? Então é isso Agora vocês se retirem da minha casa Todo mundo Que eu quero dormir Diretamente Barone, love, fuck Fofo Olha quem chegou Tomando de assalto Chume nós Chega oüt O Sandy